Música É bastante intenso a questão do preço, a pessoa fazer uma precificação errônea dos seus honorários com a finalidade de angariar um novo cliente é uma coisa que prejudica bastante o nosso mercado, porque a pessoa muitas vezes coloca um preço tão baixo que não cobre seus custos. E dentro dos custos também estão os riscos, que são enormes na nossa atividade. Então, o preço ainda é um fator determinante na concorrência desleal. Agora, se a pessoa consegue, através de uma escala, tendo uma grande quantidade de clientes, utilizando a tecnologia, praticar um preço menor do que o seu, e ele está realmente entregando aquilo que ele se propôs a fazer, aí não é uma concorrência desleal. A gente é que tem que verificar o que a gente pode fazer na nossa organização contábil para otimizar os processos, aumentar a produtividade e ser mais competitivo. Olha, despertar a criação de valor, provar para o seu cliente que efetivamente o seu trabalho, o seu serviço está agregando valor no negócio dele. Criar um diferencial perceptível. Tudo isso faz com que o seu cliente crie a consciência de que ele não está pagando caro, ele está tendo um retorno, você está superando as expectativas disso. E isso tem um valor, que muitas vezes resulta num honorário mais elevado. O importante é sempre conscientizar que os nossos honorários é um investimento, um bom trabalho, um bom serviço prestado, cobrado através dos nossos honorários, para os clientes que valorizam o nosso trabalho, na verdade é um investimento. Ele está investindo na sua segurança, ele está investindo numa organização contábil que está prestando um serviço com excelência, transmitindo tranquilidade para ele, para que ele não tenha imprevistos de sabores lá na frente. É preocupante. Nós fizemos uma pesquisa há dois anos atrás, três anos atrás, que apontou que mais de 70% dos pesquisados não tinham seguro de responsabilidade civil. Talvez esse número tenha diminuído, mas ainda continua sendo preocupante. E a gente veio, nessa reunião da Câmara, discutir, desmistificar a questão do seguro de responsabilidade civil, no sentido de que ele não é caro, todos têm condições de ter esse seguro, isso traz muita tranquilidade. E também o seguro de responsabilidade civil, ele pode ser usado como uma estratégia de marketing, para angariar novos clientes. Isso traz uma tranquilidade, uma segurança para um cliente, para um futuro cliente que está sendo prospectado, acaba também sendo um outro diferencial, que até justifica ter um honorário maior. E aí